Bom dia Mauro, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Giro do Boi. Vamos então responder a primeira interatividade que vem da cidade de Comodoro, no Mato Grosso. O Álvaro Abreu Ribeiro que perguntou da Fazenda Santa Paula. Em fevereiro as pancadas de chuva vão ser bastante persistentes, com volumes acumulados relevantes. Os 264 milímetros são esperados para os próximos 30 dias. Inclusive de 30 dias chove 29, é um número bastante elevado. Então a condição hídrica do solo e dos pastos vai continuar boa na região de Comodoro, em Mato Grosso. A nossa segunda interatividade vem do Pará, na cidade de São Geraldo do Araguaia. O Cláudio Roberto Felice perguntou. Ele quer saber como é que fica o tempo para a Fazenda Baixa da Serra. E em fevereiro, nos próximos dias, as pancadas de chuva vão ser bastante persistentes, com volumes acumulados relevantes também. 253 milímetros são esperados para os próximos 30 dias. A condição hídrica do solo também está boa e a zona de convergência intertropical vai continuar atuando sobre o Pará, trazendo chuva persistente para a região. Vamos saber então como é que deve ficar a previsão do tempo para o restante do país. Nos próximos dias, os maiores volumes acumulados vão ficar concentrados na faixa oeste do Paraná, São Paulo e a faixa sul do Mato Grosso do Sul. Mais de 130 milímetros são esperados. Essas pancadas de chuva vão ser persistentes, acompanhadas de fortes rajadas de vento e também risco para novos transtornos, como deslizamentos de terra, enchentes e alagamentos. Além disso, vai chover com persistência também no norte do país e boa parte do centro-oeste e sudeste. Mas essas pancadas de chuva acontecem apenas no final da tarde. No período da manhã, o tempo vai ficar firme. É a mesma condição para Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Já no Espírito Santo, metade norte de Minas Gerais, boa parte da Bahia, região do Mato Piba e Sertão Nordestino, o tempo vai ficar firme e quase não chove. Se chover, vai ser de maneira muito pontual, acumulando volumes muito baixos, entre 5 e 15 milímetros. Mas não podemos descartar a possibilidade de granizo hoje na região do Rio Grande do Sul, principalmente para o sul e o oeste do estado. E amanhã, em partes do Mato Grosso, principalmente na região central do estado, há possibilidade de chuva de pedra.